Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui de volta e hoje pra falar um pouco do inverno É você que já tá aí no inverno no Brasil E eu aqui já tô começando a fazer calor Tá demorando, mas vai começar Se Deus quiser, eu adoro calor E aí eu queria falar um pouquinho do inverno pra vocês É claro que o inverno aqui é bem rigoroso Então não dá pra usar a roupa como no Brasil Mas no outono dá pra usar um pouquinho Mais parecido com no Brasil E no inverno dá pra usar o que? Coloco por baixo a roupa que eu quero estar usando No restaurante, no lugar que eu tô indo E por cima um casacão Fora aquela segunda pele Quem viu aquele meu vídeo de frio, né? Rigoroso, como é que a gente se veste aqui Que usa aquele monte de acessório Pra ficar mais aquecido Então, tirando todos esses acessórios Quando já fica um tempo bom Já dá pra usar uma calça jeans Com uma meia calça mais leve Uma meia calça fina, que nem do Brasil Um frio igual o do Brasil Então, a gente só coloca o casaco por cima Eu vou mostrar, tá mostrando pra vocês O que que aconteceu aqui Usou muito casaco de couro Muito mesmo, bastante Eu, pelo menos, usei Porque eu tô bem na fase dos anos 70 Então eu tô adorando tudo que é dos anos 70 Então eu tô... That's 17 show Até o seriado que eu tô assistindo agora É o That's 17 show Então eu tô adorando tudo que, assim, leva pros anos 70 Então eu usei jaqueta de couro Muita... Deixa eu mostrar Essa jaqueta de couro mais motoqueira Olha aqui E uma jaqueta de couro mais... Deixa eu pegar... Deixa eu tirar aqui... Deixa eu tirar aqui Jaqueta de couro Tá vendo? É bastante jaqueta de couro Tá vendo? Jaqueta de couro Gente, não é couro de verdade Isso aqui é corino A gente pode falar que é corino Tá? Um preço aqui Um preço bem legal Aqui na Zara Geralmente a gente paga um pouco mais caro Paga R$3,99 Né? É R&B Que convertendo aí dá uns R$250 Se comprar um site aqui chinês Que a minha professora me ajuda Eu pago R$189 Na jaqueta Mas, claro, tem o frete e tudo mais Né? Sai em torno aí de uns R$230 R&B Sai uns R$180 Ou R$150 Dependendo da jaqueta Acho que compensa Porque eu tava olhando no Brasil Chega a preço bem... Bem alto Mas tem umas jaquetinhas bem legais também no Brasil Com preço em conta Lá na... Eu tava pesquisando na Dafit Então eu usei bastante jaqueta de couro Muito, muito mesmo Bastante Porque vai com tudo, na verdade Acredito que vai com tudo mesmo Mesmo, mesmo E principalmente no meu estilo Aí quando eu vou colocar tipo um saião Alguma coisa assim igual eu usei Tava mais feriozinho Eu usei uma jaqueta que ela é couro também Né? Mas ela tem... Olha aqui Ela é bem fininha Eu vou até colocar Ah, acho que vocês até... Tem até um vídeo que eu fiz com ela Ela é bem fininha, ó Aqui a manga dela é fininha É um tecido bem fininho E ela é mais soltinha, ó Bem soltinha aqui na frente Então é mais pra um tempo Esse aqui é mais pra um tempo Que não esteja muito frio E nem muito calor Tem que tá agradável pra você usar Ah, tá difícil tirar Porque realmente Essa jaqueta aqui tem Um tecido bem fininho Nas mangas aqui Ela é tipo Corino também, né? O pessoal fala que couro Leather Mas Ela também Essa aqui é da Zara Então também paguei R$2,99 Né? Ela foi em R&B Tá? Sempre dividi por 1.5 mais ou menos Que é o que dá aqui Que a gente paga Na roupa Também outro modelito Tudo isso, gente Que eu coloquei Não, colocar o casaco de couro Ele não aguenta o frio Só do frio daqui Então era o casaco de couro Mais o casaco por cima dele Simone, dá pra usar? Sim, é possível, gente Dá pra usar sim Porque Você tem que, assim Pensa no look Que você vai querer Estar apresentando no restaurante Ou no lugar que você vai O look que você tá afim de colocar E aí você pensa assim Ah, eu vou colocar o casaco por cima Assim que a gente tem que pensar aqui Não pode pensar Ah, casaco tem que Às vezes não Não dá pra combinar tudo Então você pensa naquele look todo E aí depois você coloca o casaco E sai por aí Linda e maravilhosa Outra Outro Outro modelito também Que eu usei muito aqui Que eu usei muito aqui Foi esse tipo de casaqueto Aqui, olha Esse aqui tem até Ele até faz barulhinho É Ele é bem Anos 70 também Olha Bem borrou Então eu adorava Eu colocava ele Pra dar um pouquinho mais Pra ficar um pouco mais aquecida E por cima dele Eu colocava o casaco de cor Então, quer dizer Eu usei muito esse aqui Tem até o pretinho Quer ver? Ai Foi esse outro aqui O pessoal chegou a me ver bastante também Esse aqui eu também repeti bastante nesse inverno Muito Continuando com o casaco de couro Gente, eu comprei Investi bastante casaco de couro aqui Porque eu também vou levar pro Brasil Vou deixar lá Porque como daqui a um ano eu tô indo embora Eu vou chegar bem na época do inverno Então eu já vou deixar no Brasil Então eu comprei Mais um Olha Esse aqui foi um preço bem legal também Sai em torno de Deixa eu ver Em reais 120 reais mais ou menos Nem usei ainda Né? Mas Esse aqui eu vou levar pro Brasil Bem basicão Né? Bem legal pra usar assim Qualquer coisa Com tudo A saia Então Ai Opa Que barulho que eu fiz Também as saias Essa aqui eu comprei na Móben No Brasil Olha que linda Ela é linda Gente Eu amo essa saia de paixão Eu coloco com um cintão Ela Casaco de couro Ai Ela fica show de bola E com a minha bota Over the knee Ai Eu adoro Gente Olha Bota over the knee É tudo Olha Foi Continua sendo Não saiu Tá Com tudo Olha Eu acredito que não vai sair tão cedo E ela é super confortável Além de confortável Esquenta bem Dá pra usar saia Com ela Dá pra usar vestido Então assim Fica aquecido E fica elegante Ao mesmo tempo Eu vou mostrar as minhas botas Pra vocês Over the knee Então eu usava muito a sainha E a bota Mais o casaco de couro Mais o casacão por cima Então assim Ficava bem Bem dessa forma Bem desse jeitinho mesmo E mais essa sainha jeans aqui Que ainda continua Com tudo Tá Sainha jeans Tá Ainda continua Nas lojas Sem saia jeans Jeans tá com tudo Nas lojas Gente Continua assim Com tudo Olha Jeans E eu vou mostrar pra vocês Depois em outro vídeo O que tá acontecendo aqui Pro nosso verão Pra vocês Já tá Tendo uma noção Do que tá acontecendo aqui Pra mim Então assim A sainha jeans Continua com tudo Tá aqui ó Foi no inverno E continua sendo no verão Então no inverno Eu usei muito saia jeans Muito vestido Com o que? Simões Você não passava frio? Não Porque eu usava A over the knee Ela esquenta muito Vou mostrar Olha aqui ó A over the knee Ai Ela é maravilhosa Também conhecida aqui Como SW 50-50 Né Que é a meia perna E over the knee Porque é acima do joelho Então ela é bem grandona Deixa eu mostrar assim Essa bota eu usei muito Gente Muito E ela é confortável Essa é flat E eu tenho também A alta Olha aqui A mais alta Marrom Porque tem que ter uma marronzinha Gente Tô na fase bem black Bem rocker Bem borrou Então Assim Tudo pra mim Então Olha Tô usando Deu pra usar bastante Com vestido Com saia Olha Foi assim Incrível Eu adorei A over the knee Desde que eu cheguei aqui Eu gosto bastante Desse estilo de bota Que vem até Acima do joelho Por quê? Porque ela aquece bem Principalmente as botas Porque as botas aqui Elas tem pelinho por dentro Então Aquece bem mesmo A do Brasil Eu não sei ainda Se tem ou não Com pelinho Mas Eu acredito que Se vocês comprarem no AliExpress Deve ser com pelinho também Observa bem Com fornecedor Às vezes vem Tá falando Lá tem Pelinho dentro da bota Então É muito bom mesmo Pra aquecer É ótimo no inverno E aqui pra gente Noturno também Que já é um pouco frio Primavera também Ainda não é tão calor Gente Eu sofro um pouquinho Deixa eu ver se eu tô esquecendo De alguma coisa É Sobre o inverno É isso Então o inverno aqui É como eu já falei pra vocês É muito frio Então é muito casaco A gente usa Então a gente vai combinando Por baixo assim Do casaco Que ele vai ficar bem legal E aí põe o casaco por cima E a scarf Não pode esquecer dela Porque se não Passar frio E luva também E muitas outras coisas Então eu acho que Pro inverno Gente Foi isso daí Não teve muita novidade Assim tão grande Mas Acho que é grande novidade mesmo Não é nem novidade Acho que o Que o grande Aliado nesse inverno Foi a bota Over the knee Pra mim Foi a grande aliada Então nesse inverno Foi meu aliado Over the knee Casaco de couro Então Deu pra aquecer bem aí Meu inverno Meu outono E agora minha primavera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fica aí um super Mega beijo E inscreva-se